E eu não quero não, de jeito nenhum político, eu não tenho vontade pra isso, eu não tenho sangue pra isso, eu não tenho psicológico pra isso. De repente, uns vão entender, dizer assim, se esse cara já faz o que faz, sem ter alguma coisa, imagina se ele fosse vereador da cidade. Olha, hoje eu não sou candidato a nada, não sou candidato a nem o conselho tutelar da minha cidade, mas que isso aqui fique registrado. Se um dia eu for vereador, eu for deputado, eu for presidente da república, enfim, o que eu for, metade do meu salário vai ser pra ajudar o povo. Eu sei que eu não posso fazer isso, porque senão vai ser campanha... Olha que você tá falando ao vivo, viu? Vai ficar gravando. Vai ser campanha, vai ser algo desse tipo, mas não. Mas metade, já é hoje, irmão. Já é metade do meu dinheiro já pra ajudar o povo hoje. Então o que acontece? Pessoal, que fique registrado, se um dia eu for candidato, seja o que for, e ganhar vai ser metade vai ser pra ajudar o povo. Só que vocês nunca vão me ver, não, como político, não. Eu acho que não. Pelo menos não, por enquanto, porque se eu tivesse... Outra coisa, viu? Se eu tivesse um pingo de vontade, eu ia entrar no candidato, porque eu não sou preso com ninguém. Lá eu não sou preso com oposição, eu não sou preso com situação, eu não sou preso com vereadores nenhum. O Eric é livre.